Minha vida musical, ela começa, acho que 90% aqui do litoral, ou 100%, com o Teatro Municipal em Santos, que foi um grande polo, um grande centro violonístico, idealizado pelo professor Antônio Manzioni, vindo de São Paulo lá em 1972, o primeiro seminário cientista de violão que teve. E minha vida coincide com a do curso de violão no Teatro Municipal a partir de 2003, é lá que eu iniciei os estudos. E tem uma curiosidade, tinha um curso de violão, se não me engano, violão flamenco, na Cadeia Velha, ao lado da Rodoviária de Santos. E eu fui lá primeiramente, isso novembro, outubro de 2002, e eu lembro que o guarda municipal que estava lá fazendo o trabalho dele, de fazer orientação para as pessoas, na época me pergunta assim, tá, tem curso de violão, mas qual a sua idade? Eu tinha, na época eu tinha comentado, ó, acabei de completar 19 anos em agosto, aí ele chega para mim e fala, tá velho para aprender violão, aqui é só até 18. E aquilo me deixou assim, numa raiva, que até então eu jamais tinha, alguém tinha me falado assim, ó, você tá velho para aprender alguma coisa. Então eu fiquei super aborrecido, eu falei, não, agora eu vou encontrar um lugar que me aceite para eu aprender violão. E aí alguém que estava passando ali pela Rodoviária me viu com o violão nas costas, com a cara de bravo, perguntou, o que que foi, garoto? Ah, fui procurar o curso de violão ali na Cadeia Velha ali, o cara falou que eu tô velho para aprender, que só aceito até 18 anos, eu tenho 19. Aí ele falou, não, vai lá no Teatro Municipal, lá é aberto para todo mundo. E foi aí que eu iniciei a minha jornada violonística, vamos colocar nesses termos.